Oi, amores! Vamos lá para mais um dia de aprendizado? Mas, antes de iniciarmos, convido vocês a juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me engoverne, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos conceda um dia de paz, saúde, proteção e livramento de todo mal. Amém? Amém! E vamos lá para a nossa rotina diária, começando pelo nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para a mamãe, ou para o papai, ou para algum responsável que esteja aí com você? Sim? Vamos cantar? Sete dias a semana tem, um termina e o outro logo vem. Sete dias a semana tem, um termina e o outro logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. É isso aí, que bom, né? Que vocês já sabem que a semana ela é composta por sete dias. E vocês já aprenderam o nomezinho de todos os dias da semana. Mas o nosso calendário, ele é formado pela data em que estamos, o mês e também o ano. Então, todas essas informações vocês perguntarão aí para os pais de vocês, combinado? E aproveitando, vocês já observaram como está o tempo hoje? Será que o tempo ele está ensolarado, nublado ou chuvoso? Vocês têm aí três opções. E para vocês conferirem, vocês terão que se aproximarem da janela ou da porta da casinha de vocês, legal? Vamos cantar? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá E vamos lá cantarmos mais um pouquinho Utilizando a nossa caixa musical Vamos soltear uma figura? Olha só o que saiu da nossa caixa O que é isso? Vocês sabem o nome desse animal? Muito bem, uma barata Quem aí tem medo de barata? Eu não gosto muito de barata E vocês, crianças? Lembraram alguma musiquinha com a palavra barata? Vamos cantar? Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Dó, ré, mi, fá, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré No sofá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá, fá, fá Vamos mais uma vez? Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Dó, ré, mi, fá, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré No sofá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, fá, fá Muito bem, meus amores E hoje, tia trouxe uma historinha Para contar para vocês Quem aí gosta de ouvir histórias? Tenho certeza que vocês amam Então, todo mundo ligadinho Na história que tia Darley vai contar Vamos lá? Olhos de coruja Orelhas de elefante Porque nossa história É muito interessante Vou contar uma história Uma história engraçadinha A história da tartaruguinha É isso aí, da tartaruguinha Houve uma festa lá no céu Mas o céu é bem distante E aí para a tartaruguinha E para essa festa Ela viajou na orelha do elefante É isso aí Para ir para a festa Ela viajou na orelha do elefante E quando chegou lá Todos ficaram brincando E se divertiram muito E tinham muitos, muitos animaizinhos Lá na festa Ó, borboleta Pintinhos Coelhinhos E até cavalo Quando a festa Quando a festa terminou A bicharada se mandou Quem viu a tartaruguinha Quem viu? Lá do céu Lá do céu Ela caiu São Pedro São Pedro do céu Varreu E da pobrezinha Esqueceu A tartaruguinha falou Ai, eu quebrei todo Ai, meu corpinho está de fora Como é que vou fazer Pai do céu Como vou viver agora? Pai do céu Juntou os caquinhos da tartaruguinha E formou Mais bonita ela ficou É isso aí, meus amores Essa foi a historinha E essa história Ela também pode ser cantada Tia contou para vocês E ela também pode ser cantada Tia vai cantar essa historinha para vocês Vocês querem? Então prestem atenção Vou contar uma história Uma história engraçadinha Da tartaruguinha Da tartaruguinha Houve uma festa lá no céu Mas o céu era distante E a tartaruguinha viajou Na orelha do elefante Quando a festa terminou A bicharada se mandou Quem viu a tartaruguinha Quem viu lá do céu Ela caiu São Pedro do céu Vá, eu e da pobrezinha Esqueceu Ela disse Eu quebrei todo Ai, meu corpinho está de fora Como é que eu vou fazer Pai do céu Como vou viver agora Pai do céu Juntou os caquinhos E formou Mais bonita Ela ficou E aí Quem gostou da historinha Vamos aplaudir Crianças Essa historinha Vamos lá Palmas para a tartaruguinha Que legal Então Tia Darley escolheu Essa historinha Para contar Para vocês hoje Espero que vocês tenham gostado E tenham aprendido também Vamos lá para algumas perguntinhas A tartaruguinha Ela não conseguia ir para a festa sozinha Porque a festa era muito distante Aonde era a festa? Vocês lembram? Muito bem A festa era lá no céu E aí A tartaruguinha Para chegar ao céu Ela viajou aonde? Quem aí está lembrado? Ela viajou na orelha do coelhinho? Não Tia Darley Ela viajou na orelha do gatinho? Também não E ela viajou na orelha de quem? Muito bem Muito bem Do elefante É isso aí Ela viajou na orelha do elefante Quando a festa terminou Toda a bicharada se mandou E o que aconteceu com a tartaruguinha? Isso mesmo Ela caiu São Pedro varreu E da pobrezinha esqueceu Então ela caiu Mas aí depois Ela morreu? Não O que foi que aconteceu? Isso mesmo Ele juntou os caquinhos E formou ela novamente E mais bonita ela ficou Isso mesmo Que legal crianças Que historinha muito legal Muito bacana Agora Vocês irão convidar o papai e a mamãe Que tia Darley irá conversar com eles também Olá meus queridos pais Hoje foi dia de contação de história E eu trouxe aqui uma historinha muito divertida para as crianças Nessa história foi contada e também cantada Como tarefinha de casa Sugiro que as crianças Desenhem A parte da historinha que elas mais gostaram Mais se identificaram Vão desenhar Utilizando seus caderninhos de desenhos Combinado crianças? É só desenhar tia Darley? Não Tem que desenhar Tem que colorir Deixar tudo com muita cor Vocês podem desenhar meus amores A parte da história que vocês mais gostaram Se vocês gostaram mais da parte que A tartaruguinha foi na orelha do elefante Vocês desenham essa parte Se gostaram mais de São Pedro Varrendo o céu Desenhem essa parte E aí vocês vão crianças Pensar novamente na historinha que tia contou E vão desenhar a cena Que vocês mais gostaram Combinado? Que bom! Então meus queridos pais Espero que as crianças tenham gostado E aprendido bastante Tá bom? E agradeço muito a colaboração A parceria dos senhores Mais uma vez Então essa foi a aulinha Um beijo no coração E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!